Hoje vou falar sobre o goleiro Clayton do Red Bull Bragantino, que tem operado milagres na temporada e tem sido muito importante nessa Copa Sul-Americana. Clayton tem apenas 24 anos, foi adquirido na temporada de 2020, oscilou no começo da sua chegada, mas hoje é considerado um dos melhores goleiros do futebol brasileiro. Clayton é ambidestro e tem sido muito importante nesse esquema tático do treinador Barbieri, já que tem facilidade para jogar com a bola nos pés. Clayton participa muito do jogo e atua principalmente como um líbero, estilo do Manuel Neuer da Alemanha. Na Copa Sul-Americana operou defesas importantes. Falei do Clayton, goleiro que já é observado por clubes do futebol europeu pelo estilo de jogo e esperamos que ele não precise defender tanto assim na final. Mais que se precisar, seja como diz o narrador Adriano Pinheiro da 102FM. Defende Clayton! Decisão com informação e emoção é aqui na 102FM, repórter Eberson Martins. Oferecimento! Rede Farma Vale, Nogalves Doces e Festas, Cartoon Parque e Lanchonete, Pincol Amanco Vavin Materiais de Construção, Empório Dois Irmãos, Lojas da Fanda, Moda Feminina, Uni Imagem Diagnósticos, Martim Ferramentas e Ferragens, Menescar Centro Automotivo, Bragança Embalagens, Construtora Carraro, Loja O Balão Azul e Cicred.